Tudo está desierto, tudo se cegou O céu está tão lindo, a chuva não chegou Tua boca só se mexe, teu joelho adormeceu Sem palavras, sem clamor, tu se humilha com ele O teu filho e seu céu subiu, como uma oração Do seu trono eu subiu, a tua súplica irmã O deserto e os lugares secos se alegrarão E o herbe flutará e florecerá como a voz em marão Na chegada do Senhor tudo se alegrarão Então caminhe por que Deus contigo está Tudo está desierto, agora tudo está perfeito A chegada do Senhor, houve paz por um momento Mas a prova nunca acerta, também há outra a seguir Mas continue sempre orando, Deus vai sempre te ouvir Quando tudo se secar, Deus o céu protegerá E a porta vai se abrir, tua alma se alegrar O deserto e o céu protegerá O deserto e os lugares secos se alegrarão E o herbe flutará e florecerá como a voz em marão Na chegada do Senhor, na chegada do Senhor Na chegada do Senhor tudo se alegrarão Então caminhe por que Deus contigo está No, 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 no No, no, no